Cuidem bem de minha casa, tão cheia Meninos, tomem conta de aquilo tudo Em que acredito Um dia joga em minhas cinzas a corrente desse rio E planta em meu adubo a semente de meu filho Cuidem bem de minha esposa, do amigo, do milho e do presente Que foi prometido pro ano seguinte Na reserva desse índio, clamo forte por clareira Sofri meus sentidos pela vida que descubro Cuidem bem de minha casa, tão cheia Meninos, tomem conta de aquilo tudo Em que acredito Juntei todas minhas cinzas ao poema desse rio E planta em meu adubo a semente de meu povo Cuidem bem de minha esposa, do amigo, do milho e do presente Que foi prometido pro ano seguinte Na reserva desse índio, clamo forte por um rio Sofri meus sentidos pela vida de meu filho Cuidem bem de minha casa, tão cheia Meninos, tomem conta de aquilo tudo Em que acredito Cuidem bem de minha casa, tão cheia Meninos, tomem conta de aquilo tudo Em que acredito Cuidem bem de minha casa, tão cheia Meninos, tomem conta de aquilo A poema desse povo Cuidem bem de minha casa, tão cheia Meninos, tomem conta de aquilo Cuidem bem de minha casa, tão cheia Meninos, tomem conta de aquilo